Futebolzinho ao vivo aí nas crianças aí na praça de São José no bairro do Cruzeiro Miguelzinho aí joga bem, olha o Miguelzinho aí ó Eita Miguelzinho Olha quem tá aí ó Olha quem tá estreando hoje Dudu Cremozinho, o craque aí ó Este é sucesso Olha o estilo aí do ombro, olha o estilo do ombro aí ó Tá sabido né Dudu Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Caralho Vai, vai, vai Honra Honra Não tá aí, não é de jogo não Rápendo, ele é rai Rápendo, ele é rai Rápendo, ele é rai Rápendo, ele é rai É, show papai Aqui na praça de São José Rápendo, ele é rai Rápendo, ele é rai Rápendo, ele é rata Rápendo, ele é rai